Música Boa noite, boa noite, meus amores e minhas amoras Tô fazendo uma jantinha aqui Eu e o Lovis, né, aproveitar Quando a gente se encontra assim A gente aproveita pra fazer uma janta Um almoço, né E aí hoje eu tô fazendo aqui o cuscuzinho Tá lá ele, ó Nós estamos aí na caixa aí Tô esquentando o que sobrou do almoço Tô fazendo cuscuz Vou virar a câmera aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Então pessoal, eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer um cafezinho, né E o cuscuz, tá aqui o cuscuz Vira aqui, amor Vê o câmera mesmo A linha já tá fervendo ali pro café Agora eu tô fazendo cuscuz Pra quem não conhece cuscuz, tá aí, ó Esse é o famoso cuscuz, comida nordestina, né, gente? Deixa eu pôr a tampa ali Enquanto isso, agora eu vou pegar Deixa eu pôr a tampa ali Deixa eu pôr a tampa ali pra baixo E aí Deixa eu pôr a tampa ali Olha, eu comprei esse filtro aqui, ele é de paninho, acho que é descartável, mas ele é de paninho E eu não estou conseguindo abrir, 10 a 0 para o filtro Meu Deus Ah, deu, deu pessoal, deu ó A aguinha já está fervendo Direi aqui a moça Aqui vai O que é isso? Então é isso, pessoal, passando um cafezinho aí, né? Fazendo... Ah, não, que bonito! Não liguei a... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Erros de gravação. Agora sim, gente. Tá aí, ó, Cuscuzinho, fazendo o cafezinho, ó. Sendo passado, amor, busca o frango lá, que eu vou esquentar pra nós comer com Cuscuz. Aqui! Tá onde? Aqui do meu, ok? Ah, é verdade. Aproveitar e vou botar o franguinho, ó, que eu fiz hoje no almoço. Esquentar pra gente comer com Cuscuz. E essa é a nossa vida, gente, aqui na estrada, né, amor? É. Olha aqui, Graxa. A bagunça. Show. Tá arrumando café. Tá passando a refriar. Sim. Ai, eu morro de medo. Eu ia queimar os dedos. Isso é normal. Tá aí, gente, ó. Esquentando o franguinho sopado. Fazendo o Cuscuz. Cafézinho já tá lá, ó, na térmica, prontinho. Maridão tá aqui, né? É nóis aqui, pessoal. E a caixa tá uma bagunça. Primeira vez que eu tô usando ela, depois do... Que eu saí pra viajar, né? Ficou 33 dias parado no pátio da empresa. Então tá aí, pessoal. Ó, jantinha pronta aí. Mido, maridão. Café, suco, leite, açúcar, um leite condensado, canela. O Cuscuz e o franguinho que sobrou do almoço. Então é isso, gente. Tá aí o nosso banquete da noite. Minha caixa tá meio bagunçadinha, porque... O caminhão ficou 33 dias no pátio da empresa, parado. E ela tá toda empoeirada. Tem uma comida ali que embolorou, que eu vou ter que jogar fora. Mas eu vou deixar pra fazer a faxina nela só quando chegar lá no Belém. Que daí, enquanto eles descarregam a carreta, eu vou aproveitar pra fazer uma faxina aí. Mas nesse momento agora a gente tá só esperando esse Cuscuz que tá pronto. Fui dar uma olhada se o fogo tá aceso, porque eu não tinha acendido o fogo. E achando que tava, né, aceso ali. Vou dar uma sentadinha aqui. Esperar. Melhorar. E essa é a nossa vida, gente. A nossa realidade de estrada. Casal de caminhoneiros. A nossa realidade é essa. Hoje, graças a Deus, a gente tá conseguindo fazer aí a boia. Eu saí terça-feira de casa com muita chuva. Vim até... Até onde que eu vim com chuva? Até Goiânia, mais ou menos. Eu vim com um pouco de chuva. Aí depois dali pra frente já começou a esquentar. E aí não parou mais. E é só calorão agora. Já fui ali tomar um banho e água geladinha. Aí até entrar embaixo e criar coragem, né? É a nossa vida. Um dia aqui, um dia ali. Mas é o que a gente ama fazer, né amor? Maridão aí já tem só uns 35 anos de estrada. Eu faço o que eu amo. Tudo que eu tenho, que eu adquiro. Meus filhos foram criados pelo caminhão. A minha esposa aqui, ó. As filhas dela também. Tudo que a gente adquire desses dois caminhões aqui, ó. É, gente. Aí, ó. Dois caminhões. O Havan. Que nasciam o Nimo e fizemos as coisas que a gente tem vontade. É verdade, gente. É assim, no decorrer assim, ela sempre mostrou as coisas pra vocês, né? Nós fizemos uma área de lazer lá em casa. A gente colocou piscina. A gente fez um negócio muito bacana. Não sei se vocês já viram ou não, mas... Ainda não. Ainda não mostrei. Porque ela já fez o vídeo, né? E aí a gente fica satisfeito de poder mostrar pra vocês. Não que a gente fique... Seja... Como é que a gente pode dizer? Querendo se achar melhor? Querendo se achar. E ela faz o vídeo dela, que ela... Que eu amo, né? Fazer também. É um hobby que ela criou e aí ela gosta de compartilhar com vocês o dia a dia dela. Essa é a nossa vida aí na estrada, né, gente? A gente sempre tem falado pra vocês que a gente agradece a Deus aí quando a gente levanta e quando a gente deita. Porque é a profissão perigo, né? Todas as profissões são perigosas, mas essa aqui é muito perigosa mesmo. A gente tá aqui, ó, no pátio de posto. A gente não sabe que de repente pode chegar uma pessoa aí pra assaltar nós. A gente tá no trânsito aí. É correria, né, gente? Até quero mostrar pra vocês aí que o maridão aí ficou sem o espelho, né? Mas tudo certo. Graças a Deus a gente conseguiu... Olha aqui, pessoal. Ó, tá vendo ali? Sem o retrovisor foi arrancado, né? É os riscos que nós corremos aí no dia a dia, né? Na nossa vida. Mas a gente é feliz nisso, né? A gente ama isso tudo, né? É o nosso mundo. É o que a gente escolheu. Eu, no caso, já é herança de família, né? Meu pai aí com 30 e poucos anos também de estrada. E depois ainda fui lá casar com um caminhoneiro também. Então, é isso. Sequência, né? Sequência daquilo que... Aí do Brasil, né? Se ninguém mais quisesse ser caminhoneiro, né? Então... É... Tem muitos jovens aí querendo assumir... Querendo continuar aí e prosseguir, né? Com a profissão que os... Dos pais, né? Tios, avôs e etc. Já tá muito jovem. Não tá? Não. Então, é isso, gente. Nós vamos... Aqui... Jantar, né, amor? É. A gente vai jantar... E depois vamos dormir, porque... A noite é longa. E o maridão aí, a cama dele é minúscula. Não dá um metro, né, amor? Acho que dá uns... Menos de 80 centímetros. Aí ele tá um pouquinho largo, né? A cama é menor que ele, de largura. Aí a gente tem que deitar cedo pra poder descansar um pouco mais. Pra poder... No outro dia, né? Tem que estar firme no volante aí. Porque a gente tá aqui na 153 aqui, que também não é fraca, né? A gente vê cada coisa, gente. A gente vê coisa linda, a gente vê coisa ruim. É um... É complicado, né, amor? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês aí. A nossa janta. Daqui a pouco eu volto aí mostrando ela prontinha ali. Na nossa mesinha. Eu vou dar uma ajeitada nessa mesa. Olha aí. A nossa mesinha aqui. Eu com o banco improvisado, porque eu esqueci o meu banco em casa, né? Inteligência. É porque assim, ó. Quando a gente sai de férias, a gente tem que tirar tudo que tem no caminhão. No meu caso, eu tive que tirar tudo que... Eu não saí de férias, mas eu tive que tirar. E aí, quando a gente volta, a gente tem que trazer... Leva uns três meses pra trazer tudo de novo. Porque uma hora tu esquece o banco, outra hora tu esquece... Eu esqueci dessa vez a garrafa térmica e o banco. Ainda bem que o Lóvis aqui, ó. Me emprestou uma garrafa e me deu uma jarra. Aí, deu tudo certo. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curtam, compartilhem. Deixem comentário aí pra nós, né? Casal de estradeiros aí. A gente fica muito grato com a companhia de vocês. Muito feliz. Quando a gente puder, a gente responde todos vocês. Até quinta-feira nós estamos juntos aí. Espero que Deus já preparou uma carga pra mim e pra Ele. Pra nós voltar pelo menos até um pedaço junto de novo. Então é isso, pessoal. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.